Obrigado por terem vindo ao programa Complicações. Embaixador, há quanto tempo o senhor está na carreira diplomática e há quanto tempo o senhor se dedica a entender a política externa brasileira do ponto de vista da sua história? Estou na carreira há 35 anos, agora há uns 20 que eu venho me dedicando a isso desde que eu tenho algumas aulas sobre história diplomática e passei a escrever e pensar e publicar alguns livros sobre isso. E, professor Tullo, há quanto tempo o senhor se dedica do ponto de vista de uma academia e para observar a política externa? Eu comecei a estudar o tema e também acompanhá-lo naturalmente em 1972, 40 anos. Os senhores, cada um do seu ponto de vista, podem nos dizer se a política externa brasileira ao longo do século XX, nesse início do século XXI, tem uma espécie de um fio condutor, tem uma continuidade ou ela muda conforme os governos? Ela tem uma constância, existem traços de continuidade. Nós temos umas características que a gente... Eu analisei desde a morte do Barão do Rio Branco para cá. Ele morreu em 1912. Então, de lá para cá, analisando ministro para o ministro, a gente vê constâncias. Há interesses permanentes do país, países que são defendidos. Desde que o Barão conseguiu delimitar o nosso território pacificamente, nós temos dedicado a outros temas da política externa nossa com relação com os outros países que têm constâncias. Eu acho que são interesses permanentes. Há vários exemplos de momentos na história em que nós mantivemos essa coerência. Você concorda com essa? Esse é um tema bastante debatido, digamos, entre os que estudam a política externa e eu diria que é um tema controverso. Tá. Por que é controverso? É controverso porque, como dizia o embaixador, realmente há elementos de continuidade. Eu mesmo acabo de escrever um artigo sobre, junto com a professora Miriam Saraiva, sobre uma comparação entre a política externa independente do período Goulart, quadro de Goulart, o pragmatismo responsável do período do Geisel e a política do Lula. Porque nos foi pedido para comparar e para ver se havia continuidade. É claro que há alguns elementos de continuidade e alguns elementos centrais que eu diria que não estão só nesses três períodos, mas são constantes na política exterior brasileira. Agora, o argumento da continuidade, eu diria que é um argumento muito da casa do barão. Quer dizer, é um argumento em que a diplomacia utiliza e é realmente um produto que tem efeitos na sociedade e até com os nossos interlocutores, com os outros estados com os quais o Brasil se relaciona. Agora, seria necessário examinar mais de perto essa continuidade, porque há continuidades, mas também há mudanças significativas. Tá bom. Embaixador, o senhor falou antes da gente, antes de endereçar a discordância ou a controvérsia colocada pelo professor Tullo, eu queria perguntar o seguinte. O senhor disse que há interesses permanentes. Os interesses permanentes devem ser do Estado brasileiro, né? Porque é o Estado que permanece ao longo desse século. O senhor coloca como seu ponto inicial, em 1912, então nós temos aí 100 anos. Que interesses permanentes o senhor citaria? Os interesses do Brasil não são muito diferentes de outros países. Cada um com suas características, cada país tem as suas. Digamos, algum país que produz, exporta petróleo. Terá sempre preocupações externas com petróleo. O Brasil passou, evoluiu de um país com interesses agrícolas para outros, industriais e outros. Mas passou sempre a ser o interesse de desenvolvimento. Digamos, é um interesse permanente nos últimos, muitas décadas. Então, há interesses desse tipo. Há interesses que evoluíram. Nós não tínhamos interesses relativos ao brasileiro exterior. Passamos a ter. Agora. Mas nós não temos certos outros que outros países têm. Por exemplo, nós temos, por fato, temos 10 fronteiras com 10 países e temos todas elas negociadas. Nós não temos preocupações com outros países. Tem certas políticas externas voltadas a algum conflito com outro país. Nós não temos. Então, há alguns permanentes. Não que os nossos sejam muito diferentes de outros. Mas eu queria, talvez, aproveitando a gancho sobre a controvérsia, dizer dois pontos. Eu acho que nós não estamos muito distantes. Eu concordo que há, eu não digo que é uma constância sempre, há ênfases diferentes, há nuances importantes, há inflexões. E acho que foram os três momentos mencionados pelo professor. São momentos considerados de inflexão da política externa. Mas mesmo esses, aí agora eu vou aproveitar a controvérsia para dizer o seguinte. Por exemplo, aqui eu tenho uma anotação dos meus próprios livros. Eu chamei a atenção, Política Externa e Independente. Foi iniciada por Afonso Arinos na UDN, Santiago Dantos, PTB, Hermes Lima, PTB, PSB. Eu não entendi o nome do último. Hermes Lima, que foi ministro das Relações Exteriores por um curto período. Só para ir para mostrar como ela é suprapartidária. Quer dizer, nós temos exemplos de três ministros que deram andamento à política externa e independente e que foram de partes diferentes. E mais ainda, ainda sobre a política externa e independente. Por exemplo, se alguém examina o que disse Santiago Dantas com relação ao regime cubano na época, ele fez crítica ao regime cubano por falta de democracia representativa. E era um representante da política externa e independente que queria uma aproximação com Cuba. Quer dizer, nós sempre tivemos a preocupação de uma coerência com o passado e presente e as evoluções foram sempre justificadas, diferentemente de alguns outros países. Então, nós temos, por exemplo, o Goulart fez, sobre os Estados Unidos, declarações sobre que as relações deviam ser exatas, convenientes, necessárias. Então, nós temos momentos, e na própria política externa e independente foi um momento de grande inflexão, em que isso... Eu podia dar exemplo dos outros dois pontos, mas eu vou parar por aqui. Tá bom. Agora, só uma coisa antes da gente continuar. Política externa e independente é independente de quem? Me diz, professor Brahe. O termo política externa e independente, ele foi cunhado à época e eu diria que ele teve grande repercussão e acabou se generalizando e tomando essa conotação que tem hoje, também por causa de uma revista que foi publicada anos depois, já num período de Castelo Branco, que se chamava Política Externa e Independente. Ah, tá bem. E só foram publicados três números, em 65 e 66, mas que fez uma teorização desta política. Mas o que significava a Política Externa e Independente? Basicamente, eram os temas que foram caros Araújo Castro, inclusive depois desse período. Quem era Araújo Castro? Ele foi o embaixador de carreira do Brasil, foi ministro de Relação Exterior e por um curto período no governo de Goulart, mas depois continuou a sua carreira no Itamaraty, no período do pragmatismo responsável, ele foi embaixador em Washington e embaixador do Brasil nas Nações Unidas. Mas não era só Araújo Castro, era uma corrente dentro do ministério que pensava dessa forma. E quais eram os pontos básicos da Política Externa e Independente? Era desenvolvimento, combate ao hegemonismo, relações com todos os países do mundo e política anticolonial. Havia outros. Então, independente de quê? Era a busca de não depender exclusivamente dos Estados Unidos e das relações com os Estados Unidos, para o desenvolvimento econômico e também do ponto de vista político. Por isso, o Brasil, nesta época, fez uma aproximação com o movimento dos não alinhados, que se iniciava. E, como disse o embaixador muito bem, o Brasil simpatizou, nesta época e depois sucessivamente, também até hoje, com o movimento dos não alinhados, mas nunca aderiu como membro formal ao movimento, mantendo-se, assim, numa situação, eu diria, de alguma ambiguidade, que é esta que resulta da própria história brasileira. Sim, mas, na verdade, também a justificativa dada foi que o movimento não alinhado, na ocasião, não se aderiu, posso ser observador, porque se compreendia, na época, que isso feria ou ia em encontro dos compromissos que nós tínhamos no Tratado Interamericano de Assistência Recíproca, o TIAR. Enfim, para mostrar um exemplo para mim, de novo, da coerência, buscar o passado e o futuro, mas de uma maneira suave. Houve transações, momentos importantes de inflexões, eu acho. Mais tarde, também, eu acho que o outro momento mencionado foi o período do governo Geisel, a relação com os Estados Unidos, sobretudo com o período do governo Carter, foi um momento de modificação, mas já vinha de algum tempo, talvez desde o regime militar, por exemplo, que muitos pensam que foi uma política única. Na verdade, não foi. A relação com os Estados Unidos com o Castelo Branco foi completamente diferente do que seria com o Geisel, mas passando por um meio e por outros, que já tinham dado sinais, Costa e Silva, e outros já estavam dando sinais de que ia evoluir. E essa transição foi lenta, mas foi tão importante que, por exemplo, e outro exemplo que eu tenho da continuidade dentro dessas modificações, é quando acabou o regime militar, o primeiro ministro das Relações Exteriores que nós tivemos, Olavo Setúbal, declarou que ia dar continuidade à política externa. Quer dizer, não há solavancos grandes, há importantes inflexões. Outro exemplo, o senhor mencionou, o professor, o embaixador Arulio Castro, que atua muito na questão de desarmamento, por exemplo, e defendeu certos princípios que depois, muito tempo depois, mudaram, que foram no governo Fernando Henrique, quando o Brasil aderiu ao Tratado de Não-Proliferação. Mas o contexto internacional tinha mudado, uma série do próprio país tinha mudado, a Constituição do Brasil tinha incluído princípios pelos quais nós tínhamos que seguir. Enfim, há uma evolução sempre mais gradual. E eu sempre, eu não vou aqui ficar mencionando exemplos de outros países que não me encabam com o diplomata, mas há, comparativamente, uma evolução. Claro que há modificações importantes. Em Oriente Médio, por exemplo, o Brasil que chegou, num período, a voltar, junto com outros países da ONU, aquela famosa resolução que considerava o sionismo como uma forma de racismo. Posteriormente, o Brasil, como outros países, revogaram essa posição. Mas isso foi dentro de um contexto das Nações Unidas, em que o Brasil sempre acompanhou muito o que os demais países, sempre trabalhou uma negociação multilateral, teve sempre muita importância, o multilateralismo, para acompanhar o consenso internacional. É nesse sentido que eu digo que nós temos tido coerência, nós temos muito trabalhado nos planos bilaterais, mas também no multilateral, e as evoluções têm muito a ver com essa evolução também do contexto internacional. Deixa eu fazer uma pergunta. O senhor citou o governo Castelo Branco e o governo Geisel. Bom, o governo Castelo Branco, vamos dizer, os Estados Unidos, teve um papel no golpe. Isso acho que é incontroverso. Hoje em dia, não sei se é, não sei como é que o Itamaraty vê isso, mas, quer dizer, eu entendo que os Estados Unidos, a diplomacia norte-americana teve um papel no golpe em 1964. E o senhor citou o governo Geisel, em 1970, com o governo Jimmy Carter, quando, vamos dizer assim, o presidente dos Estados Unidos falou sobre a violação de direitos humanos no Brasil. Parece que são dois momentos bastante diferentes. A relação com os Estados Unidos é a coisa central da política externa brasileira? Me permita uma observação. Tá bom. Todos os autores que trabalharam política externa brasileira, sem citar os aqui presentes, mas Maria Regina Soares de Lima, por exemplo, Amado Servo, Letícia Pinheiro e muitos outros, inclusive autores não brasileiros, sempre falam de que a política externa brasileira oscilou ao longo do século XX entre o americanismo e o multilateralismo. Eu diria que, de fato, esses são parâmetros teóricos de referência, mas, de fato, a política externa, ela nunca ficou totalmente ligada a um dos dois aspectos. Houve intersecção e certos elementos de transição entre um ao outro. Eu vou dar um exemplo que esclarece muito bem isso. A política de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, em 1941, mas eu diria desde antes de 1941, se bem que também haja controvérsias a respeito, buscou a aliança com os Estados Unidos, entrou na guerra. O ministro Oswaldo Aranha foi na Conferência Interamericana do Rio de Janeiro, de janeiro de 1942. Ele foi o grande propulsor da aliança com os Estados Unidos, que depois se consubstanciou na intervenção militar, na FEB, etc. Mas a visão do governo Vargas, independentemente das figuras do governo, dos que criaram, elaboraram essa política, a política de Getúlio Vargas era utilizar essa aliança, essa intervenção, com o objetivo do desenvolvimento brasileiro. Uma aliança e uma intervenção militar, que não é muito conhecida, mas ela foi importante. Houve 25 mil brasileiros que foram à Itália. No governo subsequente de Getúlio Vargas, em 1951, o Brasil não aderiu, também há teses, há um debate, um exame de documentos sobre isso, o Brasil não aderiu à Guerra da Coreia, apesar que tivesse sido decretada, apoiada, votada no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Não aderiu. No meu entendimento, os objetivos eram semelhantes, mas as formas como se desenvolveu a política eram muito diferentes. Num momento, aderiu a uma ação militar liderada pelos Estados Unidos, em outro momento não aderiu. Então, isso tem que ficar claro. Quer dizer, há alguns objetivos, mas as formas muitas vezes são diferentes. Então, quando o senhor diz, no começo da conversa, o professor Tullo disse que essa visão, a visão de que há uma continuidade, é a visão do Instituto Rio Branco, vamos dizer, do Itamaraty. Do Ministério. Do Ministério. O senhor acha, o senhor concorda com essa crítica? Eu acho que eu tenho... Porque eu acho que, deixa eu só dizer, que eu acho que, talvez, do ponto de vista dos diplomatas de carreira, as continuidades sejam mais claras do que para quem está olhando de fora. Será que é isso? Possivelmente. Eu acho que, mesmo porque é debates internos, o próprio professor mencionava correntes dentro do Itamaraty. Nós vivemos uma democracia, todos nós temos suas próprias opiniões, mas todos seguimos uma política. O que eu constato, como... Isso é uma constatação minha, pessoal, não estou falando de nome do Instituto, nem sei se existe uma doutrina presente do Instituto Rio Branco como tal. O que eu constato isso como diplomata de carreira, sem dúvida, não posso deixar de ser, é que, voltando à questão dos Estados Unidos, sem dúvida, pensando da morte do Barão do Rio Branco para cá, o próprio Barão tem sido sempre debatido o que o Barão faria ou não faria, porque o Barão... O Barão é o nosso maior diplomata? O Barão foi, sem dúvida, eu acho que foi... Há momentos em que nenhum ministro do exterior que não se faça referência a ele, porque pode... Pense um pouco, a gente tem que parar e pensar 10 minutos. Tá bom. 2 minutos, 1 segundo, se quiser. Não, 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 a gente pode pensar quando quiser aqui. Fronteiras com 10 países. Não termos litígios com nenhum deles. Só que eu saiba, acho que só a Rússia e a China têm um número tão grande ou maior de... Nós temos 10 vizinhos. E entre eles ainda existia, até pouco tempo, talvez até existam algumas diferenças entre eles. Países voltados, um com problemas de fronteira com o outro. Então, o Barão marcou. Agora, o Barão marcou... O Barão marcou porque ele fez as fronteiras. Ele marcou, ele negociou e deu um exemplo de diplomacia, que até hoje nós seguimos. O Brasil negocia, o Brasil dá ênfase de diplomacia. Talvez seja um dos poucos países do mundo que tem como um dos heróis nacionais um diplomata, mas pode ter um general sentado, tem uma estátua equestre. Nós temos ruas, avenidas, estados, cidades, faculdades com o nome do Barão. Porque tem razão de ser. Então, ele foi uma pessoa que marcou. Agora, ele, por exemplo, foi muito pragmático em relação aos Estados Unidos. Ele viu, no momento que ele vivia, como foram úteis as negociações, o apoio dos Estados Unidos nas negociações, em algumas mediações. Então, ele era pragmático. Muita gente tenta dizer o que o Barão teria feito depois. Alguns sucessores imediatos dele foram vistos como muito pró-Estados Unidos, consultando os Estados Unidos, sobretudo. Laura Miller foi acusada disso. Então, há momentos em que é difícil dizer o mundo mudou, o que o Barão faria. Mas, com relação aos Estados Unidos, por exemplo, ele foi o que muitas vezes foram pragmáticos. Quer dizer, mesmo os períodos em que houve momentos de afastamento maior dos Estados Unidos. E por que os Estados Unidos? É a sua pergunta inicial, importante. Nós estamos falando em período em que houve a ascensão de um país que se tornou, em 1902, não eram os Estados Unidos que se tornou hoje. É um país que, sem dúvida, se tornou, bem ou mal, o país mais importante. Alguns podem discutir se a ascensão, o declínio já começou, acelerou, vai ocorrer. Mas foi o país. Então, não é só do Brasil, para uma parte dos países do mundo, os Estados Unidos passaram a ser referência nas políticas externas respectivas. Quer dizer, então, é necessário entender. Agora, o meu ponto, que continua a ser, é que mesmo nos períodos em que houve afastamento, digamos assim, das posições de Washington mais fortes, sempre houve essa disposição de negociar. O que aconteceu, por exemplo, com o período do gás? Logo em seguida, ainda no regime militar, o que era secretário-geral, que passou a ser ministro guerreiro, foi quem liderou, digamos, no governo Figueiredo, a reaproximação dos Estados Unidos. Nós nunca tivemos períodos assim, extremos, de afastamento absurdo. Com os Estados Unidos e com outros países. É uma tradição nossa, que não é que progressou da carreira, mas é uma constatação. Basta ver, os extremos não nos marcaram na nossa diplomacia. Eu não quero entrar em detalhes comparando com outros países, mas não foram marcados. Tá bom. Agora, embaixador, o Tullo disse que o Brasil oscilou entre o americanismo e o multilateralismo. O senhor concorda com isso? O multilateralismo, para mim, eu acho que sempre houve. Houve um período na história, enfim, o que é multilateralismo? Multilateralismo é... No passado, digamos, quando foi na Liga das Nações, talvez o primeiro que poderia se considerar o início do multilateralismo que hoje existe. Na Liga das Nações, nós estivemos afastados por um período, porque o Brasil, na ocasião, quis ser membro permanente, não conseguiu, e disse que iria sair se não fosse, e saímos. Então, por um período, nós não participamos do multilateralismo que havia. E a partir de 1926, quando nós saímos até 1945, nós ficamos fora. Mas, mesmo assim, quer dizer, o que nós... Nossa tradição diplomática sempre foi, digamos, multilateralista, no sentido de sempre consultar e ouvir os diversos parceiros. Então, nós temos uma tradição. E, sobretudo, a partir de 1945, com a criação das Nações Unidas, nós sempre fomos, desde o primeiro momento, nem todos os países foram, desde o primeiro momento, um membro ativo e sempre mantivemos esse multilateralismo. Então, eu não sei, multilateralismo, acho que é uma palavra, uma dessas constantes que a gente vê, com mais ênfase, sempre mais em outros, mas de maneira geral. Nós nunca fomos um país muito de abandonar o contexto multilateral, de dar ênfase muito. Tem países que oscilam, tremendamente, países que, em um momento que muda de governo, deixa, abandona o multilateralismo, passa só o bilaterismo. Nós acho que nunca tivemos esses extremos, em quase tudo. Eu queria perguntar uma coisa. Nós já estamos no fim do programa, infelizmente. A minha pergunta é, nos anos recentes, digamos, desde o governo Fernando Henrique, aparentemente, o Brasil passou a ocupar um lugar de maior visibilidade no mundo e, talvez, de maior importância. Não sei qual é a importância geopolítica, não sei qual é a opinião de vocês a respeito disso. Primeiro, eu gostaria de saber de vocês, se houve ou não essa mudança? Se hoje o olhar do mundo para o Brasil é diverso do que havia antes. E, segundo, se isso foi consequência ou é causa de alguma mudança na forma de conduzir a política externa? Bom, eu diria que sim. Eu, nesse caso, não me fio muito no que nós mesmos dizemos. Sim. Porque é natural que nós olhamos, antes de mais nada, para nós mesmos. Mas, na imprensa internacional e nas produções acadêmicas internacionais, há, efetivamente, uma maior relevância no Brasil, do Brasil. Isso, certamente, aconteceu no período de Fernando Henrique Cardoso e foi bastante fortalecido no período de Lula. Isso foi determinado por que razões? Na minha opinião, foi determinado por várias razões. Uma é o debilitamento da posição internacional dos Estados Unidos. Claro, os Estados Unidos são a maior potência do mundo, continuarão sendo. Você sabe, nós trabalhamos, nós criamos um instituto de estudos dos Estados Unidos, justamente pela importância que sabemos que tem os Estados Unidos no mundo. Mas, realmente, há um equilíbrio. O professor Kenneth Walts, o grande teórico contemporâneo do realismo, ele previa, em 1902 mil, num artigo publicado em Foreign Policy, ele previa que a tendência não seria o unilateralismo e o extremo hegemonismo norte-americano, mas que haveria uma evolução para novos equilíbrios. O que acontece hoje, eu acho que comprova essa tese de Walts. Comprova, quer dizer, o papel da China, não podemos falar, nesse momento, da União Europeia, mas há uma tendência a novos equilíbrios. Isso viabilizou a posição do Brasil. A nova situação econômica do Brasil, quer dizer, o Brasil teve uma emergência econômica, levou vantagem para uma série de condições e por capacidades internas do Estado brasileiro, etc. Então, realmente, há um maior papel do Brasil. Eu vejo isso reconhecido internacionalmente. Agora, nem todos os fóruns isso é tão claramente aceito. Sem dúvida, eu concordo. Houve uma intensificação, o Brasil ganhou com a economia nos últimos anos crescendo, foi possível agora aumentar a presença, sem nenhuma dúvida, brasileira. Mas, se olharmos, digamos, de 25 anos para cá, o que é, muitas das, desde a redemocratização, sobretudo a partir da Constituição de 88, a política externa passou, inclusive, a ser dos poucos países do mundo que tem princípios de política externa na Constituição. E alguns são importantes, a prioridade para a América Latina, assim como não uso de armamento nuclear, enfim, essas são parâmetros que nós temos que seguir e estamos seguindo. Como democracia, passamos a importância dos direitos humanos. Há uma série de medidas que são presentes, desde a redemocratização, que não estavam tão presentes antes, porque nós estávamos em um regime militar. Então, nós temos hoje uma outra ênfase que não havia, embora houve o de mudanças, evidentemente que o Brasil mudou internamente. O contexto interno mudou, o internacional também, houve mudança, sem dúvida. E o Brasil acompanhou, mas intensificou. E com o crescimento econômico, social, também brasileiro, nós passamos a ter mais condições no exterior de atuar, sobretudo depois da redemocratização, em termos que a gente nem atuava. Por exemplo, em meio ambiente. Da conferência de 92 para cá, passamos a ter um papel muito mais importante, assim com os direitos humanos, como mudamos a ser membros do TNP, passamos a ter atuação dentro da área de desarmamento. TNP é o tratado de não proliferação nuclear. E mudou e intensificou-se. E intensificou-se enormemente, também bilateralmente, nos últimos 10 anos. Quer dizer, nós temos tido aberturas de embaixadas, o número de diplomatas aumentou. E o Brasil tem uma presença. Então, houve, por exemplo, não havia no governo, até 10 anos atrás, nós não fazíamos parte de certos grupos que houve, foram estimulados e criados pelo Brasil. Com a Índia, África do Sul, com o BRICS não existiu, passamos a parte do G20, o Brasil passei. Sem dúvida, tudo isso mostra a intensificação da presença brasileira, resultado de políticas internas, econômicas e sociais que permitiram uma política externa muito mais atuante. Bom, agora eu vou fazer a última pergunta que é, de uma certa maneira, uma provocação, mas também é uma pergunta de uma jornalista. Eu faço um programa semanal na TV Cultura, chamado Legião Estrangeira, só com jornalistas estrangeiros. E toda vez que a política externa brasileira entra em pauta, e entra muitas vezes, porque o programa foi feito dentro dessa ideia de que a posição internacional do Brasil mudou, que o Brasil tem um outro lugar, eles insistem com frequência de que o Brasil é um país que quer ficar bem com todo mundo e que essa é uma situação ruim para a política externa. O que vocês acham disso? É muito frequente. A percepção dos jornalistas é muito cristalina a respeito disso. Não, eu acho que a percepção dos jornalistas é razoável, não é totalmente errada. Mas isso de querer ficar bem com todo mundo não é necessariamente errado. Inclusive, porque em alguns casos não foi essa a política brasileira. O embaixador falava, os fóruns em que tem participação o Brasil, por exemplo, tem um perfil extremamente alto nas negociações comerciais internacionais. Perfeito. Na Organização Mundial do Comércio, por fora. O Brasil discordou de algumas posições unilaterais, por exemplo, da intervenção de 2003 no Iraque. Foi absolutamente contrário à posição brasileira, à intervenção unilateral dos Estados Unidos e de outros países. O Brasil discordou de algumas ações de países, por exemplo, como no caso da intervenção na Líbia. Então, há posições discordantes do Brasil. O que o jornalista me parece que assinala, que a posição do Brasil não é uma posição do tudo ou nada. E há um intenso diálogo. Nós podemos dizer que o governo do Lula insistiu muito, por exemplo, nos aspectos do multilateralismo, da autonomia, da não dependência das relações com os Estados Unidos. Mas, o que todos citam como um caso paradoxal, as relações do presidente Lula com o presidente Bush foram excelentes ao longo de todo o período. Pessoais, né? Sim, mas também do ponto de vista diplomático e político não houve reperturas graves. Sempre houve canais intensos de diálogo. Então, eu acho que é isso que é sinalizado. Não vejo como questão negativa. Tá bom. Façador? Eu concordo plenamente. Isso, novamente, é coerência. Eu fico repetindo a minha tecla. O Brasil se opôs contra as ações unilaterais estaduais na Nicarágua, no Panamá, no Iraque. Não participou nem de Vietnã, nem de Coreia, embora os governos aqui tivessem, às vezes, momentos... Os jornalistas, se vocês estão no papel de vocês, quer dizer, provocam o papel de... E eu fui porta-voz, a gente tem no Intermarati várias vezes, volta e meia, provocam para ver se o Brasil toma posições mais duras. Mas a nossa tradição tem sido exatamente a que o professor Tulu mencionou, é de negociar. Isso eu acho que é uma característica que nós temos desde o Barão. Muito obrigada pela entrevista aos senhores. Boa noite. Obrigado. 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 Obrigado.